Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô ansioso, já falo logo, véspera de Atlético, véspera de jogo extremamente decisivo na nossa jornada na Copa Sul-Americana, o Atlético recebe o Belgrano pelo primeiro jogo das oitavas de final de uma competição que eu acredito que é a competição que o Atlético tem mais possibilidades na temporada então se o Atlético quiser sonhar alto, precisa passar do Belgrano e a gente sabe que em Copa, quando você joga em casa além de você ter mais responsabilidade, é a maior chance ali de você construir uma vantagem principalmente o Atlético que joga o primeiro jogo em casa pra ir pra Argentina de maneira mais tranquila a gente viu o exemplo do confronto contra o Bragantino, o que representou pro Atlético ter saído com aqueles 2x0 no placar e a gente vai pegar um time que eu considero até um bom time, tá? eu considero um bom time, mas se eu perguntar pra 100 atleticanos o que ele espera do jogo ele vai falar que ele espera um ataque contra a defesa, o Atlético no ataque, o Belgrano se defendendo e tentando sair rápido em transição e eu vou falar pra vocês, o primeiro ponto é esse é o pior roteiro de jogo pro Atlético esse é o roteiro que o Atlético se complicou contra Danúbio esse é o roteiro que o Atlético se complicou contra o Ameliano que o Atlético se complicou contra o Grêmio é um roteiro de jogo que mesmo o Varini chegando dando mais conteúdo tático trazendo uma identidade de posse pra equipe o Atlético ainda não se sente totalmente confortável nesse cenário de ter que dominar de ataque contra a defesa o Atlético ocupando o campo de defesa do adversário o adversário se fechando porque se você for parar pra pensar, nesse cenário o Belgrano inclusive já ganhou do Internacional nessa Copa Sul-Americana jogou em Barueri um contexto um pouco esquisito mas não deixa de ter ganho aí eu fui pesquisar o Belgrano fui tentar entender como é o método de jogo do Belgrano o que a gente pode esperar do Belgrano e eu vou mostrar pra vocês agora como eu acredito que o Belgrano pode não vou falar surpreender o time do Varini porque o Atlético vai estudar o Belgrano mas surpreender quem imagina que vai ser esse ataque contra a defesa toda trouxe aqui no Sofascore os jogos do Belgrano na temporada Belgrano e Argentinos Juniors detalhe que o Belgrano teve um jogador expulso Belgrano consegue até ganhar do Argentinos Juniors mas no final das contas foi um jogo que o Belgrano ele teve realmente bem menos posse de bola que o adversário 32% de bola para o Belgrano 68% para o Argentinos Juniors jogando fora de casa agora contra o Tigre a gente já vê um Belgrano com mais posse de bola 54% agora em casa contra o Deportivo Riestra natural Belgrano 72% de posse de bola aí contra o Lanús jogo disputado também a gente vai ver aqui nas estatísticas o Belgrano teve mais posse de bola segundo jogo fora de casa que o Belgrano teve mais posse de bola 59% de posse de bola beleza? a gente está vendo como é um cenário ali que o Belgrano gosta de ficar com a bola Belgrano e Godoy Cruz se eu não me engano foi bem equilibrado 51% para o Godoy Cruz 49% para o Belgrano mas bem próximo contra o Sarmiento mais um jogo fora de casa 74% de posse de bola para o Belgrano contra 26% do Godoy do Sarmiento e detalhe grandes chances 0% do Belgrano e 2% do Sarmiento contra a União foi um jogo que o Belgrano teve que virar jogando dentro de casa natural ter mais posse de bola teve 70% então assim se a gente for parar para ver é um time que tem a bola é um time que gosta da bola é um time que se sente confortável com a bola e cara eu vou falar para vocês essa é uma grande notícia para o time do Martin Varini porque apesar do Martin Varini ter chegado com a ideia de ter mais posse apesar do time do Martin Varini em alguns momentos tentar valorizar mais a posse de bola do que nos trabalhos anteriores dos ex-técnicos do Atlético é um Atlético que se sente muito confortável em transição é um Atlético que se sente muito confortável em ataques diretos é um Atlético que se sente muito confortável trazendo o protagonismo quando faz a defesa adversária correr para trás principalmente quando você tem Canobi com ele então dá para dizer que a armadilha do Atlético caso o Belgrano chegue para jogar ela está armada e o Varini acho que ele vai saber aproveitar isso vou pedir para você deixar o like se inscrever no canal lembrar vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos e a gente vai continuar falando sobre a estratégia para o jogo porque no final das contas o duelo é um duelo de quem faz mais gol mas quem faz mais gol parte muito dessa questão estratégica foi o que eu falei para vocês a gente não sabe o Belgrano pode dar bola para o Atlético e se trancar e tentar jogar em transição é algo possível o Belgrano por exemplo é um time que se defende em linha de 5 tem no Velasquez e no Barinaga dois laterais de muito apoio que também são bons em transição mas eu acho que o Atlético contra o Bragantino em muitos momentos o Atlético ele foi um time traiçoeiro no sentido de atrair o Bragantino para o Bragantino pressionar que é uma característica do próprio Bragantino o Bragantino entendendo que poderia recuperar essa bola e o Atlético só jogando nas costas da pressão do Bragantino então acho que independente se o Atlético tiver um pouco mais de posse ou não tiver posse o Atlético vai tentar o tempo inteiro esse ataque à profundidade o Atlético vai tentar o tempo inteiro um ataque mais direto principalmente trazendo protagonismo para Canob para Coelho mas óbvio utilizando muito o Fernandinho para ser essa peça que tira a gente da pressão para a gente ter um campo aberto para atacar eu acho que esse vai ser o grande resumo tático da partida o Atlético tentando encontrar esse espaço até porque não tem o Bruno Zappelli que é um jogador que nos ajuda a atacar melhor em espaço curto é um jogador que nos ajuda a atacar melhor nesse ataque contra a defesa então não tendo ele acho que a gente vai precisar de outras maneiras de chegar ao gol do Belgrano e acho que hoje é a maneira que o Atlético chega no gol adversário de maneira mais eficiente a gente viu os dois jogos contra o Bragantino foram jogos que o Atlético conseguiu ter uma boa transição atrair o adversário recuperar a bola se conectar e chegar no gol adversário Bragantino com muito mais posse de bola Bragantino atacando mais mas a gente soube aproveitar esses momentos de fragilidade contra o Bragantino fora de casa é a mesma coisa contra o seu eu acho que foi um jogo que a gente controlou mais tanto fora quanto em casa mas aí eu acho que existia uma disparidade técnica maior entre as equipes então tudo que a gente estava falando do protagonismo de Canob de Coelho até a possibilidade do Julimar entrar no time titular já que a gente não vai ter os Apele começa a fazer mais sentido a partir do momento que a gente entende essa característica do Belgrano que é um time que vem para jogar e a partir do momento que o Atlético também entende que é um time que vem para jogar a gente precisa obviamente tomar muito cuidado com a questão defensiva que a gente sabe que querendo ou não não deixa de ser um calcanhar naqueles do Atlético mas o Atlético ele precisa ter essa atenção com a parte defensiva independente do cenário não tem mistério então acho que a gente está começando a ver um desenho de um jogo que é diferente do que a gente imagina mas isso é longe de ser uma notícia ruim o Atlético ele é uma equipe que competitivamente eu acho que ele se sente até mais confortável nesse cenário porque tem um pouco mais de herança do passado aí tem alguns detalhes que o Varini conseguiu trazer e eu sempre falei isso para vocês o Varini pode querer o jogo de posse mas o Varini também principalmente num primeiro momento que ainda está adaptando a equipe que ainda está chegando e passando para os jogadores a ideia de jogo dele ele pode ir para um jogo mais de ligação direta um jogo mais simples um jogo mais de ataques rápidos não tem problema nenhum nisso se o Atlético tiver boas transições se o Atlético tiver saída se o Atlético tiver alternativa para atacar e acho que o Atlético vem mostrando esse repertório ofensivo principalmente através dos pontas quando opta por esse modelo de jogo quando opta por essa ideia de jogo então assim para mim é uma grande notícia para mim é uma grande notícia saber que o nosso jogo pode ter esse lado de transições o jogo ele não precisa ser monotemático o jogo não precisa só ser de transição do Atlético transição do Atlético transição do Atlético a gente pode atacar de maneira mais estática também a gente pode atacar de maneira ocupando o campo do adversário mas isso também passa isso também passa pelos momentos de transição apresentar esse repertório ofensivo é importante já que a gente não vai ter os apele para esse jogo mais estático vai ser um jogo que a gente vai precisar do Fernandinho vai precisar do Esquivel que são bons passadores do João Cruz ou do Cristian se atuarem mas se você me perguntar qual o cenário que eu estou mais confiante para atacar o Belgrano eu estou mais confiante para atacar nesse jogo em transição a fase de Canobi Coelho é muito especial gente a fase de Canobi Coelho e você ainda tem o Julimar que é um atacante extremamente forte cara se você não tentar valorizar a característica desses jogadores que vivem uma fase especial que tem a característica desse jogo mais rápido desse jogo de aceleração desse jogo mais direto desse jogo de transição você está cometendo um erro o Atlético precisa entender que não é nem um pouco feio esse tipo de jogo inclusive é muito inteligente a partir do momento que você encontra uma ideia do adversário e tenta usufruir da ideia do adversário para gerar espaço trazer o Belgrano para o nosso campo de ataque é gerar o espaço que hoje a gente ataca melhor que é esse jogo de transição que é essa profundidade esse espaço entre zaga e goleiro do adversário vai ser um duelo taticamente interessante e a gente já começou a entender muita coisa do que vai ser esse Atlético Belgrano valeu pessoal tamo junto é nóis deixa o like conteúdo muito legal aqui forte abraço e aí e aí Obrigado.